Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com esses rolinhos de papel. E se você gosta de ideias assim, fáceis, contra as recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar esse projeto, separei dois rolinhos de papel. Esses rolinhos aqui são de papel toalha, então eles são um pouquinho mais durinhos, tá? Aqui esse rolinho menor eu recortei ele no tamanho que eu queria. Esse aqui eu quero marcar bem no meio, que eu quero fazer um furinho, porque eu vou encaixar um papel no outro. Aqui eu vou fazer um porta-pulseiras, muito lindo. Eu já tinha feito um outro modelo de porta-pulseiras com esses rolinhos, esse aqui é um modelo diferente que eu quero fazer, então por isso que eu preciso fazer um furo aqui na parte do meio desse papel, para ver se encaixa esse outro rolinho menor. Esse rolinho menor, ele é de papel toalha, eu recortei ele ao meio e é ideal que seja desse de papel toalha, porque eles são mais firmes. O papel higiênico normal, ele é um pouco mais molinho, acho que não vai dar a sustentação que precisa para esse trabalho, porque como as pulseiras são pesadas, precisa ser um rolinho de papel mais durinho, mais resistente. Então aqui, gente, olha só, feito o recorte, encaixou certinho, agora nós vamos forrar esse rolinho de papel que tem o furinho. Eu escolhi um tecido, um tecido aqui muito bonito, que eu quero fazer um trabalho com uns tons mais terrosos, puxando para o preto. Então aqui nós vamos usar cor marrom e preto para poder fazer a decoração, que eu acho que vai combinar aqui com a cor do tecido que eu estou usando. Esse tecido que eu estou usando é um tecido de tricoline, um tecido de algodão, mas vocês podem usar papel contact, pode usar qualquer outro tipo de material, EVA, papel camurça, cartolina, o material que vocês acharem melhor. O tecido eu gosto bastante, eu acho que vai ficar bonito aí para decorar meu quarto. Então por isso que eu vou... E aqui, gente, olha só, nós vamos apertando com as mãos, fixando bem o tecido, e o que sobrar aqui, vou colocar para dentro, vou colar, tá? Bem coladinho, para não ter risco de se soltar esse tecido, e vai ficar assim. Vamos recortar o furinho, vou recortar desse jeito, ó, fazendo vários picotes, porque eu quero colar essa parte aqui para dar o acabamento, para não ficar aparecendo o rolinho de papel. Então é importante vocês fazerem esses picotezinhos na hora da colagem. A cola que eu estou usando aqui em todo o trabalho é a cola quente, mas vocês podem usar outros tipos de cola. O importante mesmo é vocês usarem a sua criatividade, não deixar de fazer os trabalhos porque não tem a cola quente. A cola quente eu acabo usando mais ela aqui no canal por ser mais prático, né? Como eu preciso que os vídeos não fiquem tão longos, para não ficar tão cansativo, então eu acabo usando a cola que é mais rápida aqui para fazer os trabalhos. Aqui, gente, a parte dos cantinhos do rolinho eu vou colocar na parte aqui das pontas. Nós vamos colar um EVA. Esse EVA que eu estou usando é um EVA de 2mm, ele vai ficar perfeito aqui nessa parte, que vai cobrir bem e vai cumprir um papel bom aqui para poder proteger essa parte. Então é importante fazer esse acabamento, né? Se não vai ficar aparecendo aqui a parte de dentro do rolinho, não é legal. Então vamos dar o acabamento aí do trabalho. Vou colar nas duas pontas e recortar o excesso que ficar de EVA. Recortar daqui as sobras, vou colar uma tirinha de EVA nessa parte aqui também, porque aí já fica bem bonito o acabamento. Eu gosto bastante de observar os detalhes, ver aonde pode ser feito um acabamento melhor. Então quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, observem isso, né? Para ficar com acabamento bonito, né? No caso, se vocês forem fazer para presentear, tem que ficar aí com acabamento bem bacana. E aqui, gente, ó, eu vou apertando com os dedos, deixando tudo bem certinho, para não ter risco aí de se soltar depois. Aqui já está pronta essa parte, agora nós vamos fazer aqui o revestimento desse rolinho, que vai ser a base, né? Onde vai dar sustentação lá para a nossa porta-pulseira. Então essa aqui vai ser a base, eu vou colar aqui um tecido, poderia até ser um EVA. Eu estou usando um tecido de algodão para colar nessa parte. E esse tecido aqui vai fazer uma ótima cobertura aqui desse rolinho de papel. E aqui, gente, não tem segredo, eu acabo mostrando todo o passo a passo para vocês, né? Porque se caso surgir alguma dúvida aí no meio do vídeo, vocês já conseguem visualizar como está sendo feito. Aqui eu vou dar acabamento no tecido, passar um pouquinho de cola e já ficou assim. Aqui agora nós vamos encaixar essas duas peças, porém é bom vocês passarem um pouco de cola quente. E depois é só encaixar uma peça na outra, porque aqui como já está com a cola, já não vai se soltar, não vai ter risco de se soltar essas duas peças. Passe uma camada generosa de cola para fixar bem. Aqui na parte de baixo desse rolinho eu vou colocar também um pedacinho de EVA, porque eu gosto de observar bem aqui os detalhes, achei que ia ficar mais bonito com esse pedacinho de EVA aqui. E vai dar uma sustentação maior na hora de colar lá na nossa base, que eu vou fazer de papelão. Para fazer aqui a base, eu separei dois pedaços de papelão, com a medida de 18 por 9 centímetros. Essas medidas que eu estou passando é relativo, depende aí do tamanho do seu rolinho. E aqui, gente, nós vamos colar um pedaço de EVA com glitter na cor marrom, na parte de baixo. E na parte de cima, um EVA com glitter na parte de cima e o liso na parte de baixo. Como na parte de baixo ninguém vai ver, né? Só vai ser mesmo para poder dar acabamento. Eu não vou usar um EVA com glitter. Vou deixar só na parte de cima, porque eu quero que fique um trabalho bem bonito aí, bem charmoso. Aqui nas laterais também, eu vou colar um EVA com glitter. Esse EVA marrom é um EVA muito bonito, até difícil de encontrar para comprar. Quando eu comprei ele, já tem um tempo. E é difícil eu conseguir encontrar, gente. Às vezes eu acabo unindo os pedaços de EVA para poder conseguir ficar do jeito que eu quero, né? Ter o EVA que eu quero. Esse aqui, inclusive, eu fiz isso. Eu fui unindo as partes, colando com cola instantânea, até ficar aqui do tamanho que eu precisava para esse projeto. E agora aqui é só colar uma peça na outra e já vai ficar assim, um trabalho muito bonito. Olha só, gente, que lindo. E aqui está pronto o meu porta-pulseiras. Olha só, já coloquei minhas pulseirinhas aqui. Coloquei aqui um pouco de um lado, um pouco do outro. E agora serve para decorar meu quarto. Dá para me guardar minhas pulseirinhas e eu não perder mais elas, né? Porque se fica longe uma da outra, acaba perdendo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E para o nosso próximo projeto, vou fazer uma ideia bem bonita e diferente. Esse rolinho aqui que eu estou usando é um rolinho de papel filme. Sabe aqueles filmes que a gente usa na cozinha, então? Ele é bem durinho, perfeito para fazer esse trabalho. E o melhor de tudo, ele é bem fininho, então vai encaixar perfeitamente o rolinho de papel toalha aqui nele. E eu vou revestir ele com EVA. O EVA que eu estou usando é o EVA de 2 milímetros, um EVA mais fininho, que vai ficar ótimo aqui para fazer esse trabalho. E, gente, aqui observe que eu sempre recorto um pouquinho maior mesmo, porque eu gosto de dar acabamento no próprio rolinho, né? Na própria peça. Porque não gosto que fica faltando EVA. Então, às vezes, a gente recorta um pouquinho menor, então acaba perdendo o EVA. Aqui nas pontinhas também eu vou colar um pedaço de EVA para dar o acabamento, né? Cortei aqui um quadradinho e depois eu vou arredondar as partes. Lembrando que eu vou fazer esse detalhe nos dois lados. E agora aqui que essa parte já está pronta, nós vamos separar duas tiras de EVA, duas tiras de EVA grande, tá? Porque nós vamos fazer um porta-guardanapo, né? Um porta-papel-toalha, melhor dizendo. Porta-guardanapo não, porta-papel-toalha. Apesar do papel-toalha ser um tipo de guardanapo, né? Mas eu quero colocar o rolinho inteiro aqui. Então, vamos precisar de duas tiras de EVA grande. Essas tirinhas de EVA vão ser a sustentação aqui do nosso papel-toalha, que esse rolinho aqui é onde eu vou encaixar. Depois vocês vão entender aqui, conforme eu vou fazendo o trabalho, vocês vão conseguir entender. E aqui, gente, olha só, eu vou deixar uma sobrinha, eu vou deixar meio folgado, porque aqui eu preciso de espaço depois para poder soltar, para encaixar o papel-toalha. Vamos precisar de um CD para poder fazer aqui a base, onde nós vamos encaixar depois o nosso suporte, né? De papel-toalha. Então, eu vou usar um CD e dois pedaços de EVA. Um EVA na parte da frente e de trás para dar o acabamento. Vamos usar mini rosinhas para fazer os detalhes aqui do nosso trabalho. Então, eu vou colar todas essas mini rosinhas por toda a volta do CD. Então, aqui eu vou ir com paciência e delicadeza colando uma por uma. Aqui vocês podem fazer esse trabalho de outras cores. Esse trabalho aqui, eu estou fazendo nessa cor porque eu adoro a cor azul. E eu acho que super combina aqui com a minha cozinha. Mas esse trabalho fica lindo em qualquer cor. Na cor branca, na cor rosa, na cor lilás, na cor bege também, marrom. Gente, aqui já está pronta essa parte. Agora, eu vou colocar folhinhas aqui. Eu achei que só assim já ficou muito simples. Então, temos que colocar uma folhagem aqui para ficar bem com cara de uma floreira. Então, eu quis recortar algumas folhinhas no EVA com glitter, na cor verde. E daí, eu vou colar aqui por todos esses espacinhos que tem aqui das mini rosinhas. Então, aqui eu vou colar só para o lado de fora. Não vou colar aqui na parte interna, que eu acho que não tem necessidade. Só assim já vai ficar bem diferente, bem bonito. Depois, eu vou mostrar aqui para vocês quando eu finalizar a colagem. Toda aqui a parte da decoração é opcional, né? Vocês podem fazer assim ou usar a criatividade de vocês. Olha só, gente, que lindo que ficou com as folhinhas, né? Já deu um charme a mais aqui no trabalho. E agora sim, nós vamos encaixar aqui o nosso rolo de papel toalha. Então, observe aqui, olha aqui, se encaixa perfeitamente, ó. Dá para colocar e tirar. E aqui, nós vamos unir agora. E agora, aqui é só colar o CD, né? Que é o nosso suportezinho de mini rosas, aqui nesse EVA. Então, aqui nós vamos ver aqui a posição certinho. Eu já medi. E aí, eu vou passar a cola quente e posicionar aqui as peças. Lembrando aqui que essa parte aqui, vocês têm que deixar um tamanho suficiente aí para poder dar o espaço. E agora, é só colocar um detalhe aqui na parte de trás, que é onde eu vou encaixar no preguinho aqui da parede. E aí, gente, olha só que delicadeza que fica. Já dá para ser usado aqui na cozinha, em qualquer lugar que vocês precisem aí do papel toalha à mão, né? E assim ficou o meu projeto. Se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. O seu comentário é importantíssimo para que eu possa trazer mais ideias com esse material. Um super beijo! E aí, gente...